A quem devo anunciar tanta honra? É, por favor, o Zeca? Ou a Pandora? O senhorzinho José Carlos esteve aqui. Mas saiu com a sinhazinha Pandora. Mas eles voltam logo. A menina não quer entrar? Não, eu prefiro esperar aqui fora mesmo. Ah, por favor, senhorita. O meu senhorzinho não vai gostar nada de ver a sua namoradinha tomando sereno? Podem estar tranquila. Eu garanto. Tá. Tá bom, obrigada. Por favor. Onde será que o Zeca foi com essa falsa irmã? Fica calma, Beatriz. Calma, o Zeca te ama. Eles são só amigos. Espero que sejam só amigos mesmo. Com licença, o Dr. Carlos me pediu que acompanhasse o estado da paciente. A senhora pode esperá-la fora, por favor. Eu vou ter que examiná-la. Pois não. Pois não. Cissa, Cissa. Ah, meu amor. Meu filho. Ela perdeu meu filho. A Zeca, você é muito engraçado. Adorei essas histórias, cara. Eu ainda não contei tudo. Escuta uma vez. Você não vai me apresentar a sua nova amiga? Ah. A Bia é a Pandora. Pandora é a Bia. Oi, tudo bom? Sabe, o Zeca só fala de você. Aliás, eu estou te achando muito mais bonita do que eu pensava. Obrigada. Zeca, a gente não ficou de se ver hoje? Eu só vim deixar a Pandora aqui em casa e já estava indo te encontrar. E eu posso saber onde é que vocês foram? Ah, o Zeca me levou na sorveteria. Aliás, eu estou morrendo de vontade de tomar mais um sorvete. Você aceita? Você está querendo voltar com a gente para a lanchonete? Não, não precisa. Faz assim. Assim? Ah. Isso, Bia. Faz assim, ó. Agora... Abra cadabra! Eu espero que você goste do chocolate, Bia. Gostou da mágica? É, muito Pandora. Mas eu já estava acostumada com as mágicas do seu irmão Zeca. Zeca? Você não contou para sua namorada que nós não somos irmãos? Bom, eu... Não, não, eu não contei. Mas eu soube. Aliás, Pandora, o Zeca, além de mentiroso, adora sorvete de chocolate. O Zeca! Ah, Zeca! Ah, Zeca! Ah, meu Deus!